e agindo começando mais vídeo aqui para vocês meu querido vocês mandaram para mim pelas redes sociais esse vídeo aqui ó faz um tempo que a gente não vê perfeit cutscreens é o canal screen cuts gritos são cortes perfeitos ou gritos perfeitamente cortados você traduz aí do jeito que você quiser e mano faz um tempo que a gente não vê mano esse tipo de vídeo conferir aqui lembrando que a gente fez um especial de natal aí na véspera de natal então veja lá que tá muito bom teve poop, teve chita poxa, nosso aí no canal também teve poop especial então veja lá os vídeos que você não viu hein e bora ver esse gritos cortados aqui vamos ver se tá bom 3, 2, 1 e play tamanho do cachorro aqui vamos um peixe que que o r o o o Ops Ops Você quer a papas para a comida? O que ela foi? Se foi a luz Esse é bem Pfff Ops Outra highway vai ficar bem útil Mas eu não estou acabando ainda Espera, você não está acabando a construir? Porra Cara, cara, foi que nem um super homem Outs Mano, o que é esse novo filtro? Aaaaaaah O que é isso? O que é isso? Oxi O que? Aaaaaaaah Pux O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aaaaaah Oxi O que é isso? Joguei um bagulho preto e depois veio um bagulho branco Uma pizza coca e pronta, 5 dólares Minha irmã é uma ambulância de fogo? O que? Chasen, isso é verdade? O que? Como? O que? O que? O que? O que? Foi cancelado, né? O Serei voltou e não vai ser o lado O Serei voltou e não vai ser lado O Joguei 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 Não pode fazer isso com o Joguei O Joguei O Joguei Não, não existe I'm stronger I'm smarter I'm better I'm better I am better Bah Running around listening to banging music Ah That's shut the doors Oh shit No mysterious appearances of a sudden man You put your hands in the air And move with the sound You need a quake I feel weird Achoo I'm so tired I'm so tired I'm so tired I'm so tired It's a joke Não, não. Voltou. Eu penso que é verdade. Então como você me tornou? Tuvai foi chorando. Bem, nós nos conhecemos. Me deixe dizer, Bugs. Você sempre nos diz errado. Nós nos conhecemos durante a guerra. Uf. E eu tenho que ouvir essas... Espliques. Oh, Deus. Oh, Deus. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, merda. O que aconteceu? Não, não, não. Não, não. Não, não. Vem. 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 Vem cambiais. Vem. ... Loki é sendo excepcionalmente tolerante para a cat, mas ainda não é para que ele não tenha mas para dar uma pergunta. ... 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 O que acontece? Wait a minute, você disse que há três coisas que você está preparado. O que você está preocupado? o que você conhece? gigantes de vegetais gigantes de vegetais? gigantes de vegetais? mas, infelizmente, eu nunca vi uma dessas ei, desculpe-me no dia, Klaus, vamos assistir alguns animais vamos lá! o que ele está fazendo? por que ele está olhando assim? ahhh 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 be quiet shut up ah that i did but i didn't tell you to say ahhh 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 O que é isso? É uma balão? Osh Por que é tão difícil? É o que ela disse Só que eu estou falando Não sei se ela disse Dâmit, agora eu estou sad Isso deve ser algo interessante Oh... Orbe Como você está? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Oh, meu... O que é isso? O que é isso? Orbe O que é isso? Eu sou um Jutsu Porra Oxe, o Sasuke O que tipo de Jutsu foi isso? Oh, meu Deus Não, não, não Vamos, vamos, vamos Eu estou aqui, Harry Eu tenho que ir agora Eu tenho que ir agora Eu estou feita Oxe O peito Querendo sair Aqui é isso Nós estamos E aí O que isso vai afirmar? O que isso realmente vai afirmar? Ai, não pensava disso Não acredito Ah, não vai Acontece 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 Você está dizendo isso Ou realmente vai afirmar? Você está dizendo isso Não, não Está Acontece Acontece Pastor Acontece Acontece Tem que ter atenção nesse jogo aí, hein? Eita, pô. Eita, pô. Eita, pô. Eita, pô. 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 É verdade. Pô. Pô. Pô, pô. 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 Por favor, não me diga uma outra atrás. Se tem outra atrás, eu vou gritar. Pô. 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 na programação do canal, vou deixar o nosso vídeo aqui ó, continua assistindo esse vídeo nos próximos vídeos, tamo junto a gente foi, tchau!